Senhor, eu me pego Senhor, eu me pego Senhor, eu me pego Senhor, eu me pego Senhor, você fez para ele ser feliz teu casaco os outros fode Amém. Durante a poeta dela, eu inspiraçando E darei qualquer coisa dela, me sentar em alguma canção Ela me sentiu, estava bem Encontrei e passava, está sentindo viver Encontrei e passava, em todos os dois Encontro, encontro, muitos seriam mais santos Se as perdidas anjos, a mão já liberta A imagem é só um instante A imagem é só um instante Se as perdidas, ela escondeu A imagem da música Se cantou com sua voz Enfrentam a nele e a mãos Suberta de peitos, de vida E de uma sol Enfrentam a nele e a mãos Aplausos